Hoje aqui no quadro do Cionário Caipira eu vou mostrar para vocês mais uma das raridades que nós encontramos na Casa João Martino. Hoje em dia você vê um corduamento de violão assim, tá? Isso é um corduamento que você compra em qualquer loja, quando você abre ele ele está dentro do invólucro de plástico. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele vem nesse pacotinho assim. Mas nem sempre foi dessa forma. Aqui na venda, o Sr. João e o Sr. Ludovico vendiam cordas para violão, para bandolim, para violino. E olha só a raridade das mercadorias, olha só. Essas aqui são cordas para bandolim, tá? Olha só como é que elas vinham embaladas, ó. Essa daqui era corda para violão, é que está na caixa do bandolim. Aqui tem mais. Sublime, cordas para bandolim. Sr. João, de que época que é isso? Essa é da época de 1940. Corda de aço. Em 1940 você já vendia um corda para violão e bandolim. Olha só que coisa mais chique. Essa caixinha aqui, ó. Com as cordas. Essa embalagem vermelha aqui. Cordas para bandolim. Corda branca. Essas aqui são os vários tipos de cordas que se usa no violão ou no bandolim. Sr. João, como é que você vendia isso? Aqui está escrito uma dúzia, mas vendia por unidave. Vendia por unidave, né? Vem em pacote de dúzia. Essa daqui é o Si. Vendia por unidave ou o cordeamento completo, né? Tem uma pessoa, eu preciso do lave. Então a gente abriu o pacote do lave. Vem tudo fechadinho. Desde 1940 que isso aqui está aqui guardado, Sr. João. Que coisa linda. Olha, gente, dá vontade de comprar isso aqui e colocá-la na minha coleção só para falar que eu tenho. Só para falar que eu tenho. Porque agora a corda não é mais de aço, né? Aham. Essa já está escura por causa da idade, mas são de aço. É uma época que quase não se usava em cordeamento de nylon, né? Tem mais um pouco aqui para mostrar para vocês, viu, gente? Essa daqui, pelo jeito, está até mais antiga, porque não tem mais escrito na embalagem. Essa é a terceira cordeamento. Essa é para bandolim. Para bandolim. Terceira ré. Ela já é clarinha, olha aí. Ah, já é outro tipo de fabricação, né? Essa já é mais parecida com as cordas que a gente compra hoje, né? Moderna, né? Mais claro. Olha só que coisa linda, que raridade que eu encontrei aqui na venda João Martino. Na casa João Martino. E aqui é assim, viu, gente? Quanto mais você vai mexendo, você vai encontrando. Essas aqui são cordas para violino, né? Segunda, lá, violino. Olha só. Segunda, lá, violino. É de uma época que já não existe mais. Tudo isso aqui, vamos dizer que aqui é um pedacinho do tempo que está perdido. Nós encontramos aqui junto com o Sr. João. Sr. João, está acabando. Estamos no fim. Estamos no fim. O que sobrar, o Sr. guarda? É de uma recordação, né? A gente guarda. Até porque esse tipo de corda, hoje em dia, eu acho que já não dá mais para ser utilizado, né? Ela já escureceu. Hoje as modernas são mais maleáveis, né? Melhores. Mas é uma boa recordação, né, guardar isso? É uma boa recordação. Eu mesmo estou preparando aqui um lotezinho para guardar, para colocar lá no cenário do Laços da Terra. Obrigado por receber nós aqui. Ó, sempre é usado. Fique por aí. Logo, logo a gente está de volta com muito mais atrações para vocês.